Recentemente, o governo do presidente Lula foi envolvido nesse escândalo aí das páginas de fofoca com Machokei. E agora, saiu uma notícia de que uma suposta facilitação com pastores e líderes de diversas religiões estava acontecendo no governo Bolsonaro. Esse assunto, como sempre, tem causado uma polêmica nas redes sociais. E é sobre isso que nós iremos falar. Olá, graças e paz. Espero que esteja tudo bem com você. É cada dia uma nova, né, gente? Eu quero acompanhar com você aqui esse vídeo. Mas antes, quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E deixa aquela curtida abençoada para que o YouTube venha impulsionar o nosso canal para demais pessoas. Vamos acompanhar o vídeo. O pastor Silas Malafaia compartilhou em sua rede social um vídeo do deputado federal Sostenes Cavalcante. E escreveu, fake news. Bolsonaro nunca deu isenção fiscal a líderes religiosos. Olá, amigos. Vamos à verdade sobre a safadeza do governo Lula contra líderes religiosos. Hoje, o dia inteiro, a imprensa estampou manchetes como essas. Governo suspende isenção fiscal sobre salários de pastores. Benefício havia sido dado por governo Bolsonaro. Um monte de manchetes, entrevistas e debates nos principais canais de televisão falando sobre imposto de renda de pastores que Bolsonaro teria dado isenção. Eu quero abrir este vídeo dizendo que é mentira, é fake news da imprensa e do atual governo. É um absurdo o que hoje foi dito por todos eles. Quero esclarecer a todos vocês o que é o ato declaratório de junho de 2022 do governo Bolsonaro. Este ato visa tão somente esclarecer dúvidas que a Receita Federal tinha sobre questões previdenciárias de sacerdotes. Existe uma lei previdenciária. Este ato declaratório só vem esclarecer e separar o que é sacerdotes que não têm salário, ou seja, não é CNT, eles vivem de prebenda. E o que é os sacerdotes que, por acaso, têm atividades administrativas, são professores de seminários ou escolas confeccionais. Estes, sim, são CLT. Esta dúvida gerou no passado, em especial no governo Dilma, um sem fins de multas a instituições religiosas. Com este trato declaratório, Bolsonaro botou ordem na casa, esclarecer e resolver o problema para evitar multas ilegais e que não correspondiam com a realidade, porque instituições religiosas, à luz da nossa Constituição, todas elas são imunes de tributos. Isso nada tem a ver o CNPJ, instituição religiosa, dos sacerdotes pessoas físicas. Sacerdote é como todo e qualquer cidadão brasileiro. paga seus impostos de renda e, se ele é só sacerdote, paga a sua previdência social como autônomo, como qualquer outro cidadão. Se ele tem uma atividade administrativa, CLT. Isto era o ato declaratório. Mas aí vem agora o governo Lula, que odeia evangélicos, odeia religiosos e lhe percebe. O Lula acaba de cumprir mais uma promessa de campanha. Ao sair da cadeia, ele disse que colocaria os pastores no seu devido lugar. E ele parece que fica muito ofendido, sabe? Saiu da cadeia com muito ódio, como se os evangélicos ou as confissões, seja católica, espírita, muçulmana, judaica, fossem culpados dos crimes que ele cometeu contra o Brasil e foi parar na cadeia. Mas ele saiu dizendo, vou colocar os pastores no seu devido lugar. E a portaria da Receita Federal hoje mostra que o Lula está cumprindo exatamente essa promessa de campanha que ele fez. Contraditório. Mas também isso não é novidade. Contraditório, narrativa, mentira. Ele escreveu uma carta ao povo evangélico. Dizia até que era contra o aborto no processo eleitoral. Se lembra disso? Pois é. Contraditório, semana passada, saiu notícia de que ele estava querendo se aproximar dos pastores. E me parece, quero te ouvir, Renato, que a gente despreza nesse debate qual a função social que as igrejas também desempenham. Porque, é claro, o Paulo trouxe aqui de que muitos pastores esbanjam dinheiro. Mas eu posso dizer, assim, como alguém que conhece muito de perto essa realidade, que isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Na proporção isso é 0,1%. Porque a maior parte de pastores, de líderes religiosos de matriz africana, de padres, de pessoas que se dedicam por vocação à religião, a maioria deles vive numa condição não de receber, mas de dar. Pessoas que vivem, inclusive, que doam a sua própria vida. Em rincões do Brasil, pastores, por exemplo, a maior parte dos pastores não recebe salário, não. Se dedica por vocação. E aí a gente esquece a função religiosa da igreja. Se não fosse as pastorais da igreja católica, a caridade dos espíritas, a ressocialização que só acontece muitas vezes nas igrejas evangélicas, quanto o Estado brasileiro, governo, não gastaria mais? Eu imagino que seja muito mais, muito mais do que vai arrecadar de imposto agora com essas cobranças. Quero te ouvir, Renato. Se o pastor for pastor e ao mesmo tempo for empresário, em relação à atividade privada dele, aos rendimentos de outras naturezas dele, ele recolhe o imposto de renda, como qualquer brasileiro comum. Mas eu quero aqui também, se eu pudesse, eu bateria palmas aqui para a tua fala. Porque, de fato, as igrejas desempenham um papel fundamental e principalmente aonde a mão do Estado não chega. Essa questão da ressocialização que muitas igrejas evangélicas praticam ainda é o que impede que a reincidência de crimes do Brasil não seja ainda maior. Então, essa medida, o que isso vai arrecadar perto do problema fiscal que o Brasil tem é algo ínfimo. Meus irmãos, é como ficou destacado aqui até no título desse vídeo. Será que a questão é se Lula ou se esse governo odeia os evangélicos ou algum tipo de religião? Olha, a verdade é que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que se o mundo odiou ele, que dirá nós? Ele disse que os servos não são maiores que o seu Senhor. Então, se fizeram tudo o que fizeram com Jesus, cuspiram nele, traíram ele, bateram nele, espancaram ele, mataram ele em uma forma de cruz, imagina o que o mundo não fará com aqueles que professam a fé genuína em Cristo Jesus. Olha, esse vídeo não é tratando-se de que nós temos que ter lado A, B ou C, não. Esse vídeo aqui, o intuito desse vídeo é mostrar pra você, conscientizar muitas pessoas de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades no mundo espiritual. É claro que nós temos que ter uma posição política? Claro que sim. Nós somos cidadãos, nós pagamos impostos. Aliás, esse é o tema do vídeo, sobre pagar impostos. Embora a imprensa tenha divulgado aí, não sei se é de forma verdadeira, alguns estão dizendo que é fake news, que no governo Bolsonaro, algumas religiões tinham ali, principalmente pastores, uma certa facilitação em questão de impostos. Até quero fazer essa pergunta. Você acha que os pastores das igrejas, ou não só pastores, mas pessoas de outros segmentos, espírita, católicos, enfim, padres, têm e devem pagar impostos? Eu, na minha visão, na minha visão, pessoal, e não é porque eu estou sendo suspeito a falar, não, tá bom? Mas é pelo fato de saber e de ver, e também, no meu caso, experiência própria, de que a igreja cristã evangélica no Brasil, vou falar da minha denominação, ela faz muitos trabalhos, muitos, muitíssimos trabalhos filantrópicos, que é o essencial da igreja evangélica. Aliás, muitos até nos chamam de ex, né? A igreja evangélica, os crentes, lá só tem ex. Então, a filantropia está no DNA da igreja evangélica do Brasil. E também, os demais e diversos trabalhos sociais que a igreja faz, entrando, inclusive, em lugares e atingindo pessoas que o governo não consegue atingir. Por isso, eu acredito, sim, que a igreja deve ser isenta de pagar os seus impostos. Essa é a minha visão, é apenas a visão e opinião de um irmão. Mas e a sua? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Então está aí, esse foi o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações.